AAAAAAAA Você! Eu? Me dá um picolé de geló. O que? Picolé de geló, ué! Ô menininha, isso não existe não, mas tem sabores normais. Você não quer um de morango ou um de chocolate? Eu vou até amanhã então. Ah, mas... No dia seguinte... Oi menininha, você de novo? E aí? Você tem picolé de geló hoje? De novo com isso? Eu te disse que isso não existe. Tem de morango aqui, ó. Eu queria saber de picolé de geló. Mas isso não existe! Nossa, que grosseiria! Mas tudo bem. Eu vou até amanhã pra ver se tem. Hum... Será que é uma nova moda entre a criançada que eu não tô sabendo? Haha, tive uma ideia. Vou virar a noite pra fazer picolé de geló. Vai ser muito trabalho, mas eu vou ficar rico! Hahaha! No dia seguinte... Oi moço, tudo bem? Opa, tudo sim! Tem picolé de geló hoje? Tenho sim, um monte! Eca! Que nojo! Now the world goes...